Muito bem, seja bem-vindo ao canal do WZPJ Informática e hoje eu tenho um notebook para te apresentar Ou seja, uma pequena bombinha Modelo, vamos lá É um Positivo Motion Q232A Motion Q232A Com 32GB de armazenamento Com 2GB de RAM E um processador quad-core Pensa num notebook que está me dando trabalho, meu Deus do céu, gente Ele veio com o Windows 10 Single linguagem, que é o Windows básico Eu peguei e coloquei o Windows 10 Pro nele Uma função também O que acontece? Ele não tem força suficiente Para conseguir funcionar a gravadora A gravadora é essa aqui Certo? Ele não tem leitor de CD Você pode ver aqui em volta Vamos falar um pouquinho mais sobre ele Ele tem um leitor de cartão, um USB 2.0 Estou usando aqui para baixar os drivers A entrada para fone de ouvido Perfeito, vamos do outro lado aqui agora Um USB 3.0 Uma entrada para o carregador Um microfone E uma mini HDMI O botão de ligar é aqui E essa gravadora eu coloquei aqui Para poder fazer a instalação Só que ele não tem força suficiente Para rodar a gravadora Eu peguei e abri o notebook Para ver o que estava acontecendo E quando eu abri Tive essa pequena surpresa aqui Agora mostra para mim aí Onde é que está o HD Desse notebook Vamos lá Vamos lá 5, 4, 3, 2, 1 Não achou? Meu amigo Não tem Tudo desse notebook está aqui Nesse canto Tudo Chipset de vídeo O drive de som O som passa por esse flash aqui Vem aqui O som e USB Mas tudo está aqui Armazenamento Processador Vídeo Tudo aqui É sério Tudo nisso aqui O resto é tudo bateria E tem a capa dele Deixa eu pegar a capa dele A capa dele é isso aqui Serve como dissipador de calor Está vendo? É um Tipo um alumínio aqui Com outro papel alumínio mais grosso E aqui tem esses dois pontinhos Que vão lá no chipset Para dissipar o calor Entendeu? É um notebook de baixíssimo custo E está me dando uma dor de cabeça Terrível Porque a questão dos drivers O cliente pediu para instalar o Windows 7 nele Fui testar Não deu certo Não tem compatibilidade Pesquisei no site Só tem driver para o Windows 10 E a dor de cabeça maior é o seguinte Por que eu coloquei esse adaptador aqui? Porque ele não tem adaptador de rede E quando eu instalei o Windows 10 Ele não reconheceu A questão do driver de De wireless Poxa Já que o notebook não tem entrada Para a rede cabeada Então que o driver de wireless dele Seja fácil de encontrar E não foi o que bem aconteceu Eu tive que instalar driver por driver Aqui Ainda ficou faltando esse tanto de driver Aqui para instalar Então amigo Se você está me perguntando Se eu recomendo você comprar esse notebook Eu não recomendo De verdade Não sei o que a Positivo está pensando Com isso Se ela quer reduzir os custos Mas pelo preço que o cliente falou Que pagou Eu acho que não compensa Lembra que eu falei Que eu tive um problema com essa gravadora O que eu tive que fazer? Colocar aqui para ligar ela E ela fica ligando e desligando Eu espero muito Espero muito Que seja um defeito de fabricação Ou seja um defeito de força Porque acontece Eu coloco a gravadora aqui Certo? Ela não consegue estabilizar aqui Isso aqui é uma unidade virtual Mas quando vai aparecer a gravadora Ela liga e desliga Tive que colocar essa outra ponta aqui Num carregador de celular Para manter a energia aqui dentro E a mesma coisa acontece Às vezes com o pendrive Está funcionando Daqui a pouco corta o sinal Então é o vídeo que eu queria trazer Para vocês hoje Estou tendo dor de cabeça com ele É um notebook de baixíssimo custo Se você quer economizar Beleza Mas para nós técnicos Meu amigo do céu Que função é mexer nesse notebook? Espero que tenha gostado Desse vídeo de hoje Deixe o seu curtir E deixe o seu comentário embaixo Se você comprou esse notebook também O que você achou A minha experiência não está sendo boa Mas de repente a sua foi Coloca aí embaixo nos comentários Não se esquece de curtir e compartilhar Te agradeço de ver esse vídeo até aqui E a gente se vê na próxima Valeu!